beleza que bacana isso aqui em gente é uma coisa realmente de louco isso aqui de fácil que é certo e aqui pessoal basta você vir aqui então e olhar aqui as propriedades aqui tá pessoal que não tem segredo nenhum tá ok então basta olhar aqui as propriedades e fuçando e alterando certo tem que ter essa inclusive tem que esse final destination page url então que está dizendo aqui direciona então quando o botão for finalizado quando ele for finalizado certo então aí tu poderia estar indo para a página principal por exemplo assim por diante tá pessoal então tá aqui não vou mais mexer isso aqui fica a cargo de vocês para conhecer um pouquinho mais sobre isso daqui tá ok beleza então o que mais que faltaria a gente fazer bom a gente já tem aqui isso aqui vamos ver o que mais falta a gente já viu esse já viu login name login status create a vamos aqui o change password ou seja alterar alterar a alterar usuário e senha né então vamos criar aqui então alterar isso aqui vai ser isso aqui vamos deixar como restrito vamos botar inclusive poderia criar um diretório chamado restrito para botar na tela principal o default enfim poderia estar fazendo isso aqui também depois quem sabe que a gente faça isso mas vamos criar aqui rapidinho aqui um pra papam daqui aqui tá aqui então alterar senha certo já viram com certeza esse tipo de coisa aí em muitas aplicações tem isso né pra tu estar alterando a senha beleza então como é que eu vou fazer vamos vir aqui e pegar um change password certo e aí pessoal vai da mesma forma vem aqui altera aqui é bom é tu padronizar né pessoal claro com certeza então vem aqui pra tu estar modificando teus teus dados teu usuário e senha vem aqui pra modificar aqui password né botar aqui password então a senha aqui antiga né senha anterior que seria da senha anterior e aqui então seria da nova senha aqui confirmar senha e aqui então para confirmar senha confirmar senha confirmar senha confirmar senha aqui então o título lá então altere aqui a sua senha certo vejo que não o que que eu vou dizer cara deve ser tudo tão fácil aqui na tela né então aqui ó tá tudo aqui simplesinho tá basta vir aqui mexer aqui então aqui ó esse aqui é pra quando for confirmado então senha alterada senha alterada com com sucesso certo senha alterada com sucesso e nós temos aqui também o dos botões aqui né change password e tudo mais aqui pra cima estão eles aqui é só você vir aqui procurar por eles aqui ó certo aqui ó confirmar alteração de senha certo e aqui temos o botão cancel aqui também aqui ó cancelar vejo que eu até nem ia fazer eu acabei fazendo aqui pra vocês ok então tá aqui muito simples agora o que que eu poderia fazer eu poderia de repente aqui na minha tela principal eu ter um linkzinho aqui pra direcionar então pra alteração de usuário e de senha então eu poderia ter um aqui sei lá alterar senha né enfim tá aqui alterar alter deixa eu botar aqui um deixa eu vir aqui pegar aqui um label aqui colocar esse label aqui colocar aqui então pra alterar senha esse carinha aqui seria um carinha específico aqui pra estar alterando a minha senha tá ok aliás aliás peraí vamos colocar um um específico pra isso porque vamos pegar aqui direto aqui um um botão aqui um hiperlink certo que já é um componente específico pra ele então alterar a senha e agora e agora aqui aqui no navigate coisa que eu já ensinei pra vocês vamos mandar ele clicar em entrar em alterar senha bom tá aqui muito fácil muito fácil aqui então vou entrar aqui como lisiane aqui lisiane de novo vamos mudar acessar ele acessou aqui o usuário alugado lisiane vou mudar alterar a senha a senha anterior aqui era lisiane tá só lisiane e lisiane vamos confirmar a alteração ok então a minha senha aqui foi alterada aqui com sucesso ok então quer dizer que se se eu aqui eu não configurei pra ele direcionar pro outro local deixa eu entrar aqui pra pro minha tela principal aqui agora certo então ele já está ok vamos dar um sair aqui lisiane agora vou botar só lisiane um, dois ó só quatro caracteres ó acessou aqui perfeitamente mas vejam que a gente teve que ir aqui e digitar manualmente poderia fazer com que depois de alterada com sucesso ele viesse automaticamente pra cá então é tudo é tudo coisas simples né basta vocês procurarem aqui deixa eu lembrar como é que é aqui aqui ó aqui ó aqui então sucesso página URL então aqui você viria aqui iria selecionar aqui quando der sucesso alteração tu vai mandar vir pra página principal então agora sim tá tudo ok no momento que tu executar isso daqui lisiane lisiane lise tá vou mandar alterar a senha então a senha anterior agora é lis tá aqui ó li só dois caracteres confirmar aqui opa no mínimo quatro no mínimo quatro veja que ficou corrigido isso aqui pro português mas isso aqui vocês tem condições de ir lá e fazer né então era lis tá aqui ó um dois três quatro um dois três quatro então vamos confirmar a alteração confirmou e ele já veio pra cá olha só que show de bola tá ok pessoal beleza veja que na verdade tudo coisas realmente extremamente simples né esses componentes eles são muito intuitivos então tu usa traz eles aqui ele já sai funcionando aqui sem problema nenhum tá ok um abraço até a próxima aula e tchau tchau